Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer esses saquinhos de organza pra acabar de vez com aqueles bichinhos que tá dentro do armário, que dá no feijão, no macarrão. E se vocês quiserem conferir qual é essa dica, né? O que que tem dentro aqui do saquinho, é só continuar assistindo esse vídeo. E pra fazer o nosso saquinho anti-insetos, eu vou usar esse saquinho de organza, que você pode pegar da cor e o tamanho que preferir, alecrim, louro em folhas e cravo. E agora eu vou colocar um pouquinho de cada aqui dentro do saquinho. Vou começar aqui, vou colocar o louro primeiro, vou pegar umas folhas. E vou pondo. E o louro você também pode colocar dentro dos potinhos, onde tem os alimentos, né? Porque o louro também ajuda aí a espantar os insetos. Então eu coloquei aqui umas folhinhas do louro. Vou colocar um pouquinho do cravo. O cravo aqui tá acabando, preciso comprar mais. Mas o cravo ali tem um cheirinho muito bom. Vou colocar mais ou menos uma colher de chá. Tô dentro do pacotinho. E agora eu vou colocar o alecrim. O alecrim ele tem um cheiro muito forte, o cheiro dele é bom também. E aí também ajuda a espantar os insetos. Vou colocar aqui, vou colocar um pouquinho mais do alecrim. E prontinho. Agora é só fechar. E é só colocar dentro do armário, né? Aqui a nossa misturinha. Você pode de tempo em tempo dar uma chacoalhada, dar uma apertadinha, né? Pro alecrim soltar o cheiro, a folha de louro. E fica aí bem legal o nosso pupurri anti-inseto. E dentro do armário vocês podem deixar ele num cantinho. Aqui, ó. Vou colocar aqui. E se você quiser deixar ele exposto, o bom é que os sequinhos de orgãos, eles são bonitinhos, né? Dá pra colocar uma florzinha, um lacinho, né? Mas, já fica assim e já começa aí a ajudar a espantar aqueles terríveis insetos aí de comida. E como vocês conferiram, é muito fácil de fazer. Você pode fazer em tamanho maior ou até menor também, se preferir. E eu recomendo estar trocando toda vez que for ali no pau armário, né? Ou quando você sentir que o cheiro está ficando fraco. O alecrim, ele dá um cheiro bem gostoso junto com o cravo. Então, fica um cheirinho meio forte. E se vocês perceberem que ele está perdendo o cheiro, já troca os itens do sachê. Porque senão os bichinhos vêm correndo. E uma outra dica também que eu posso dar pra vocês é pegar folhas de louro e colocar dentro dos potinhos. Igual junto com arroz, com feijão, macarrão, pipoca, tapioca também. Todos esses itens que ele costuma dar bichinho, pode colocar lá a folhinha de louro. E também tá trocando aí de tempos em tempos, né? Uma vez por mês, mais ou menos. Ou toda vez que você for colocar, abrir pacote novo e tudo mais, vocês vão e fazem a troca do louro. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram e essa dica te ajudou muito, deixe o seu joinha. Se inscreva aqui abaixo no canal. Ative o sininho de notificação pra não perder novidades de vídeos novos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!